. 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 Ganhou, ganhou facinho demais, foi? Você também tem força? Marpa, é? Tu quer no coco? Eu tenho força, menina. A palestra foi lá, eu pensei que ele não tinha força, quebrou uma bolacha, quebrou a melancia, quebrou a melancia, abriu a melancia com uma porrada. E eu dancei com cinco dedinhos, foi? Foi. Mas, rapaz... Quer falar da poxa? Bora, vai, vai. Você quer falar da poxa? Vai falar da poxa a quanto? A poxa sem, pra você dar primeiro corpo no coco. Hã? A poxa sem, pra você dar primeiro corpo no coco. Se eu quebrar um pouco desse por cem? Aqui, meu filho, ó. Quer isso, hein? Pau a pau? Deixa eu ver aqui. Se eu quebrar um pouco desse aqui do muro... Você ganha cem mil. Mas você não ganha... Pera aí, não pra abrir as bandas, não. Só eu bater aqui, se ela abrir... Se ela abrir, você ganha. Não precisa lascar as bandas nenhuma, você lascar não. Bora, tá? Fica, bota a melancia aí pra cá. Bota ali. Bota a sota, bota pra lá. É... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver primeiro quando se... Então, Guilherme, tá lá. Você, tá apostado os cem reais mesmo que vocês... Ah, cem reais. Pelo quebrar isso com uma porrada. Pois tá valendo, eu vou... Pera a cara aí, bota. Não é que nem você quebrar a melancia não, viu? É não, só pra dar uma... É, é pra eu quebrar pra... Vazou a água aqui, tá? Porque o coca tem os cabelos seguros. Os pelos dele. Ele tem um monte de corda aí na lateral dele. Aí ele... Não abre as bandas com a melancia. Mas eu vou quebrar ele. Não dou um muro que a vovô aí tá ganhada. Eu duvido. Se você derrubar, você pode ganhar cem reais. Depois eu vou mostrar a você. Porque esse... Esse... Vai voltar. Tá vendo nada não? Vai, tô não, tô não. Tá não? Tô vendo nada. Aqui tem visão de nada. Onde é que tá o corpo? Aqui, ó. Aqui, deixa eu apoiar a mão dele. Deixa eu... Deixa eu me concentrar. Tá ganhando força, é? É. Deixa eu me concentrar pra poder encher os pulmões. Pra eu descer com toda a força aí. Então eu lasquei no meio. Ó lá. Ó. Lá vai, viu? Olha. Pode ir. Pode. Ó. Perdeu, perdeu, perdeu. O dinheiro é meu. Perdeu não. Pera aí, filha. Perdeu. 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 Perdeu.